Não dá pra apagar o sol, não dá pra parar o tempo Não dá pra contar estrelas que brilham no firmamento Não dá pra parar um rio quando ele corre pro mar Não dá pra calar o Brasil quando ele quer cantar Lula lá, brilha uma estrela Bote essa estrela no peito, não tenha medo ou pudor Agora eu quero você te ver torcendo a favor A favor do que é direito, da decência que restou A favor de um povo pobre, mas nobre e trabalhador É o desejo dessa gente querer um Brasil mais decente Ter direito a esperança e uma vida diferente É só você querer, é só você querer Que amanhã assim será Bote pé e diga lula, bote pé e diga lula Eu quero lular É só você querer, é só você querer Que amanhã assim será Bote pé e diga lula, bote pé e diga lula Bote pé e diga lula, bote pé e diga lula Eu quero lular É só você querer, é só você querer Que amanhã assim será Bote pé e diga lula, bote pé e diga lula Eu quero lular